Fala pessoal, aqui Israel Rocha e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um tutorial completo do site Enroll. Vou mostrar aqui passo a passo o funcionamento do site, como você vai evoluir aqui nas missões e o mais importante de tudo, vou mostrar como você vai ganhar dinheiro através da sua conta do Paypal pelo Enroll. E no final do vídeo eu vou mostrar também uma pesquisa feita aqui por mim, pra você ver direitinho como é que funciona tudo. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nenhuma novidade e deixa o seu like se você gostou ou se você não gostou, você pode dar também o seu dislike, mas não dá só o dislike, comenta aí porque você tá dando o dislike pra que a gente possa sempre estar melhorando. Então chega de enrolação e vamos lá. Aqui, ah, você pode falar em Israel, mas o Enroll é em inglês. É bem simples aqui, você vai clicar com o botão direito e vai traduzir aqui pro português. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer o cadastro aqui. Então vamos lá. A primeira coisa é que quando você abrir a tela do Enroll, a sua tela vai estar um pouquinho diferente da minha porque eu já tô bem adiantado aqui no site. Você vai ver essa vaquinha aqui no começo dessa lista, como se você estivesse na Terra, e a sua primeira missão é marcha. Dizem, ah, o que é que significa essa vaquinha, essas missões? Essas perguntas que você vai respondendo aqui, que aparecem aqui. Bem, essa vaquinha no site representa como se fosse você. E de acordo com o que você vai respondendo as perguntas, você vai avançando aqui nessa barra de progresso e completando as missões. No caso, eu já tô na terceira missão, na missão Saturno indo pra... na missão Júpiter indo pra missão Saturno. E o que são essas missões? Se você viu o meu vídeo, que eu vou deixar até um card aqui em cima, sobre o Price Rebel, lá no Price Rebel, diferente do Enroll, quando você faz o cadastro, você responde perguntas como onde você mora, quantas pessoas tem na sua família, sobre o seu emprego, sobre suas preferências, sobre cinema, essas coisas. E aqui no Enroll, você não faz essa pesquisa. Então, essas perguntas são pra... são como as perguntas lá do Price Rebel. São perguntas que vão classificar você, vão... se você tá classificado pra responder as pesquisas ou não. Essas perguntas são o que vão fazer o seu perfil, vai fazer a inteligência do site traçar o seu perfil. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. O primeiro aqui, o painel de controle, né, essa que a gente tá, que é onde tem as perguntas de qualificação. Por exemplo, na missão que eu tô, aparecem poucas perguntas. Então, você vê, no momento eu não tenho nenhuma pergunta pra responder. Então, na primeira missão Terra, a Marte, eu não recebi nenhuma pesquisa. Só recebi pesquisas a partir do segundo nível pro terceiro, e agora do terceiro pro quarto, eu tô recebendo pesquisas praticamente diariamente. Não tenho respondido todas por questão de tempo, mas tenho tentado responder sempre que eu tô presente aqui e consigo responder. Na segunda aba, aqui nós vamos ter as conquistas. O que são as conquistas? De acordo com o que você vai respondendo às perguntas, você vai ganhando essas medalhas aqui. São essas medalhas que vão te classificando, por exemplo. Ainda tem muitas medalhas pra mim ganhar. E essas medalhas vão te qualificando pra responder as pesquisas que você vai recebendo durante o dia, né, que você vai recebendo. Aqui, mostra aqui que eu tô na missão Júpiter. Bem-vindo a terceira missão. Aqui, ele já explica que o período de Júpiter, né, pra chegar em Júpiter é 12 anos. Só que ele espera que esse tempo aqui não dure muito tempo. Então, de acordo com o que eu vou, esse período aqui, a missão Júpiter é diferente, porque quando você tá nas outras missões, na primeira missão de Terra pra Marte, de Marte pra Júpiter, você só avança respondendo as perguntas que aparecem aqui nessa caixa. Então, você vai avançando aqui. Na missão que eu tô, eu tanto avanço já com as perguntas, ou avanço também respondendo os testes. Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu histórico aqui de testes desse mês. Todos esses são os testes que eu respondi esse mês. E todos os meus pagamentos aqui estão pendentes. Eu vou explicar pra vocês como é que funciona os pagamentos no Enroll. Aqui no Enroll, o pagamento, ele junta, por exemplo, a gente tá no mês de junho de 2020. Então, eles pegam o período do dia 1º ao dia 30 de junho. Eles vão juntar todo o valor que você tiver de pagamentos, das respostas, das pesquisas. Eles vão pegar todos os valores que você tiver de pesquisas e vão encerrar no dia 30 do mês de junho. E eles fazem esse pagamento todo dia 11 do mês seguinte. Por exemplo, eu consegui o que você conseguir até o dia 30 do mês de junho. No dia 11 do mês seguinte, que seria julho, no mês de julho, você recebe direto na sua conta do PayPal. E tudo que você fizer em julho, do dia 1º ao dia 30, você vai receber no mês de agosto. Aqui é bem simples, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês se seja importante. Acho que aqui nas configurações a conta... Você vai marcar sempre que possível, se for possível, você vai marcar mobile, vai marcar que você tem o tablet e o desktop. Você vai marcar também aqui, enviem os testes mais rápido que possíveis. Porque ele vai sempre enviar... Por exemplo, apareceu o teste e ele vai estar enviando pra você. Se você marcar aqui em horários específicos, pode ser que você perca alguns testes. Você vai ter as notificações e pode validar o número de telefone também. No meu caso, eu não validei. Também não achei interessante validar. Então, eu acho que é só isso. Você vai ver agora como faz a pesquisa. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto